O drone aí, o drone é nosso! Apita e tá valendo a semifinal do Campeonato Baiano! Vitória e Barcelona! O Vitória tentando chegar ao final depois de seis anos! E o Barcelona, o caçula do Campeonato Baiano, tentando a sua primeira final de campeonato! Vem de perna direita, levantamento, casquinha, defendeu o Thiago Passos! De defesa, hein? Pensamento rápido demais! Clássico, maior clássico do Nordeste. PK, recebe na frente, chega no fundo, cruzou, Castilho, fez o giro, puxou pra perna direita, batida, foi travado! Briga por ela, dentro da área o Alejandro, caiu no chão, pediu pênalti, o juiz manda o jogo seguir. Mina, faz abertura, Reginaldo, faz o levantamento, bola direto pra fora, atrás com o Ilha Oliveira, achou o Castilho, Mateuzinho, deixadinha pra ele, a finalização de longe, Thiago Passos consegue defender. Pra ficar ligado na marcação dentro da área, Reginaldo, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça direto pra fora. Reginaldo, perna esquerda, levantamento, o toque de cabeça! gol do Barça! O Barcelona sai na frente e mostra que tá no jogo, mostra que vai buscar a vaga na final do campeonato, um cruzamento perfeito do Reginaldo. A bola viaja pra entrada na pequena área! Abre com o PK, levantamento, subiu Wagner e Leonardo, Castilho briga, disputa, Wesley afasta de cabeça e fica no chão. Falta, mais ou menos dessa distância, lá vem ele, uma bomba! Que bola venenosíssima do zagueirão! Camutanga tá colocando esse pé na forma, hein? Que chutaço do zagueiro do Vitória, olha isso onde ela passou! Zeca posicionado, Oswaldo também, árbitro autoriza, Zeca! Ah! Explode na barreira! Rodrigo protegeu, reclamação de toque no rosto, de uma cotovelada, torcida reclama, tá dizendo que tá... Olha isso, gente! Pelo amor de Deus! O Zeca, o Camutanga já chegaram ali com mais agressividade, jogadores do Barcelona também responderam, na mesma moeda, e aí começa um descontrole emocional dos atletas do Vitória. O Rodrigo tá na disputa, ele sofreu a falta. E nem no rosto foi, né? Nem no rosto foi, portanto... Pegando um pouquinho por baixo do queixo, a mão desliza no peito do jogador do Barcelona e sobe um pouquinho pro queixo ali, nada demais realmente. O Diego vai resolver essa questão no campo realmente. Cartão amarelo aí. Cartão amarelo pros dois, né? pro Rodrigo Andrade e pro Bruno Ritter. Não tá essa marcação. O Natan segue perseguindo o Osvaldo. Ele pedalou, conseguiu o cruzamento. Mata no peito, Castilho de bicicleta! Essa passou perto, essa levou susto pro gol do Thiago Passos. E ele, sem acreditar, né? Socou até o gramado. Olha essa bike, matada no peito, bicicleta ia no cantinho! Finalização pro gol. Bola nas mãos do Lucas Arcanjo. Luan aí, ó, fazendo trabalho de aquecimento. Será que é jogo pro Luan hoje? Rodrigo Andrade, é pênalti! Colocaram a bola na frente pro Rodrigo Andrade. Ele caiu na área, disse que foi empurrado, o árbitro marcou. E o Jackson Sergipano tá pedindo ali, fazendo sinal de VAR. Não foi não, não foi não! Todo mundo pedindo VAR, né? Lembrando que temos a arbitragem de vídeo, assim como no primeiro jogo, né? As fases de semifinal do Campeonato Baiano com a arbitragem de vídeo nessa temporada. Claríssima do lance, não vai intervir. Olha aí, o Caio chega nas costas do Rodrigo Andrade. Ele cai. E o pênalti foi marcado. O Diego Pomba ainda faz o sinal, né? Do que o Caio fez nas costas do Rodrigo Andrade. É semifinal do Baianão! Osvaldo caminhou pela direita! Gol! Do Vitória! E o Osvaldo, camisa 11! Batida segura de quem conhece, de quem tem muita experiência e qualidade! Ele guarda no cantinho, na bochecha da rede! Essa é inapelável! Nenhum goleiro chega! Osvaldo faz a festa da torcida do Barradão! Perna esquerda, cruzamento! Camutanga! Gol! Do Colossal! Deu Camutanga! Camisa 13! Não tem jeito! Parece impossível vencer o Vitória no Barradão! 20 jogos! Se encaminhando para 20! E uma partida de invencibilidade nesse estádio! O Camutanga aproveitando na segunda trave! Depois do desvio na cobrança! No cruzamento do Osvaldo! O Camutanga subindo! Nas costas do zagueiro, na microcâmera, você vai ver! Ele atrás do Hugo Moura! Sobe mais alto! Toca de cabeça! No contrapé do Thiago e sai para o abraço! Camutanga! O Camutanga vira o jogo no Barradão! Lá vem o Vitória! Matheus Gonçalves recebeu! Está sozinho! Matheus Gonçalves tem o Alejandro! Ele bate colocado! Bate para fora! Fugiu dessa marcação! PK cruzou! Toque de cabeça! Defendeu! Thiago assobra! Alejandro! Gol! Do Vitória! Deu! Alejandro! Camisa 9! É um Vitória amassalador dentro do Barradão! É um Vitória com fome de final! É um Vitória reconstruindo sua história no campeonato estadual! Alejandro teve que tentar duas vezes! E o Thiago quase que defende as duas! Cruzamento do PK! Thiago fazendo milagre! Mas na segunda não teve jeito! O artilheiro balança as redes! O artilheiro faz o terceiro do Vitória no jogo! 3 a 1 para o Vitória! Alejandro! Decidindo o campeonato baileiro nesse momento o VAR está em ação para analisar uma possível posição de impedimento do PK! No momento que ele recebe a bola para fazer o cruzamento para o gol do Alejandro! Está sendo analisado! Não deu em nada! Gol legal! Já entrou na área o Caio Dantas! Zeca! Fez o corte! Toca mais atrás! Caio Vinicius! Ajeitou perna direita! Bate colocado! O capital da Noruega, quem está acompanhando a gente é o Luiz Alberto! Zé Hugo já entra na área! Bate cruzado! Thiago Passos defende a Escandeio! Qualidade técnica, o Barcelona sentiu muito a marcação! Olha o Zé Hugo! Passa perto demais essa bola! Olha onde está o Wagner Leonardo! Luan recebeu! Faz abertura! Zé Hugo! A batida cruzada! Matheus Gonçalves! A bola passou na frente dele! Finalização de longe! Lucas Arcanjo tapinha na bola! Escandeio! E dedica ao papai! Hugo mais! Uma defesa espetacular do Lucas Arcanjo! Levantamento para a área! Toque de cabeça do Wesley e comete falta de ataque! Olha o PK na velocidade aqui pela esquerda! Matheus vai levando para o meio! Abriu para o PK tapinha para o Matheus! Perna esquerda! Gol! De finalista! Torcedor do Vitória! Pode soltar o grito da garganta! Seis anos depois! O Vitória está de volta! Final do Campeonato Baiano! Matheus Gonçalves que tabelinha com o PK! Rolou para o meio! Ele domina com a perna direita! E fuzila o gol com a perna canhota! Sem chances para o Thiago Passos! É mais um gol do Vitória! 4 a 1! Para cima da onça! E olha esse gol na microcâmera! O Thiago ainda tenta chegar nela e não consegue! Que vitória do Vitória, Rodrigo! Portanto, 4 a 1! E o Vitória está na final do Campeonato Baiano! Fim de jogo do Barradão! 45 minutos cravados!